Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, pra primeira edição deste sábado do nosso Giro de Notícias, bora aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que hoje apresentou de forma oficial o atacante David Corrêa, a gente vai ouvir aqui o que disse esse novo reforço do Vasco, né, em sua apresentação oficial, a gente vai falar também sobre o patrocínio master, que tava tudo encaminhado com a estrela Bet, mas a negociação travou, e o Vasco já está escutando outras empresas no mercado, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o Adson também, né, jogador que chegou ontem no Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Orediano, que realmente tem interesse do Tajeres de Córdoba nesse jogador, ou seja, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta eu conto com você, fazendo o que? deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, a sua inscrição também é muito importante, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da PagBet, PagBet, lá na PagBet você pode dar os seus palpites a partir de R$ 1,00, isso mesmo, o depósito mínimo é de apenas R$ 1,00, além disso você conta com saque e depósito rápido via Pix, chat humanizado 24 horas por dia, as melhores cotações do mercado, e claro, né, PagBet acertou, tá pago, o link tá aqui no comentário fixo, é só você ir lá e fazer o seu cadastro. Bom, vamos começar falando aqui sobre patrocinador, né, a coisa tava bem adiantada com a EstrelaBet, mas a negociação com a EstrelaBet emperrou nos últimos dias, e o Vasco está ouvindo outras propostas no mercado, estava tudo avançado, mas nos últimos dois dias as negociações foram travadas. Em relação ao patrocínio Master, o que a gente tem agora de informação, isso aqui já confirmado, é que o Vasco está conversando com alguns players no mercado, buscando aumentar consideravelmente as suas receitas, e já está negociando com outras empresas pra ocupar ali o patrocínio Master. A ideia do Vasco é receber pelo menos o dobro do que a PixBet pagava, né, a PixBet pagava R$ 22 milhões, o Vasco tinha acertado ali com a EstrelaBet por R$ 45 milhões, mas depois tiveram ali algumas divergências, né, nos valores, etc e tal, por isso a coisa acabou dando uma travada. E pra quem tá perguntando, ah, o Vasco vai continuar com a PixBet? Não, não vai continuar com a PixBet. O contrato realmente tá, já tá rescindido, a PixBet não continua no Vasco, porque o Vasco queria aumentar o valor da sua camisa e a PixBet não aceitou. O Vasco, inclusive, rompeu com a PixBet devido aos atrasos recorrentes nos pagamentos e a não aceitação do aumento do valor do patrocínio, enquanto com o rival houve um aumento substancial no pagamento anual e também na ajuda da contratação de um grande reforço. O Vasco também garante que o novo patrocinador Master estará na camisa do clube ainda durante o campeonato estadual. Então, a negociação com a EstrelaBet deu uma travada, não significa que melou totalmente, tá? Hoje tá mais pra não acontecer, não deve acontecer, mas ainda pode acontecer. As negociações continuam com a EstrelaBet, mas nesse momento a coisa deu uma travada e o Vasco já está escutando outras propostas no mercado. Em relação ao patrocínio, muita gente perguntou exatamente nessa situação que estamos. Mas o Vasco vai conseguir um patrocínio ali de cerca de 44, 45 milhões de reais, que é a meta do clube e o Vasco deve, durante o Campeonato Carioca, anunciar o seu novo patrocinador. Bom, vamos falar agora aqui sobre o Adson, né? O atacante Adson chegou ontem no Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto do Galeão e falou com a imprensa. Vamos aqui ver o que o Adson falou, né? Nas suas primeiras palavras como jogador do Vasco da Gama. Abre aspas aqui para o atacante Adson. Estou muito feliz de estar vindo para o Vasco. Todo jogador sonha em jogar em clubes grandes e o Vasco é um clube gigante. Minha família está muito feliz. Recebi uma ligação do Alexandre Matos me falando do projeto e logo de cara eu já gostei muito da ideia. Como falei, o Vasco é um clube gigantesco. Espero que eu possa fazer um excelente trabalho e representar a torcida vascaína. O que eu tenho para falar é que, e o tempo que eu estiver aqui, eu quero que seja muito abençoado. Espero que eu possa conquistar vários títulos e todos os nossos objetivos. Quem sabe meu nome entrar na história do clube. Ficaria muito lesangeado. Fecha aspas aqui para o Adson. Bom, chegou empolgado, né? Dizendo que quer fazer história, quer entrar na história do clube. Tomara, Adson. Tomara que você consiga realmente entrar na história do Vasco da Gama de uma forma positiva ao Adson que chegou ontem e já falou com a imprensa. Bom, e quem foi apresentado hoje foi o atacante Dave. O atacante Dave vai usar a camisa número 7 no Vasco da Gama. Está aparecendo na sua tela. O David Correia vai usar a camisa número 7. E ele também deu a sua primeira entrevista. Dessa vez entrevista coletiva, né? E ele começa falando sobre um fato interessante. Toda a sua família é vascaína. Todo mundo na família do David torce para o Vasco. Inclusive o próprio jogador assumiu que é torcedor do Vasco. Ele que é lá do Espírito Santo. Espírito Santo é muito Vasco. E o David também é. Confira. Valeu, obrigado. De começo que quero agradecer pelo carinho aqui de todos vocês também, né? É uma honra estar aqui, estar no Vasco. Vim de família, né? Vim do meu pai. Esse carinho pelo Vasco é de criança. Minha família toda é vascaína. Meu irmão, meu pai. Eu, lógico. Muito feliz de fazer parte disso tudo. Principalmente hoje que o Vasco é visto como outros olhos. É um time de muita tradição. Hoje está podendo estar participando da pré-temporada no Uruguai. Isso mostra o quanto o Vasco vem crescendo. Que tem uma torcida apaixonante. É uma torcida que vai nos estádios, que lota, que canta. Então estou muito feliz por esse momento. E que eu possa dar o meu melhor. Que eu possa desfrutar o máximo. Para dar alegria a todos eles. E depois o atacante fala sobre as suas principais características, né? O que o torcedor do Vasco pode esperar dele dentro de campo. Confira. Eu sempre fui um ponta, né? Sempre joguei aberto. Nos últimos anos eu venho jogando um pouco mais centralizado, como foi no São Paulo, né? Mas jogar aberto como ponta é a minha característica. Eu tenho, acho que, essa minha vantagem de sempre querer ir para cima. De sempre estar querendo fazer uma jogada individual. Tanto levando para o meio para finalizar, ou fazendo uma jogada de fundo para servir meus companheiros na área. E hoje tendo a oportunidade, novamente, de jogar onde me sinto à vontade. Acho que é onde me dá mais confiança. Fico muito bem recebido pelos meus companheiros. É um grupo de muita qualidade. Tenho certeza que, com a ajuda de todos eles, que possamos ter uma bela temporada. Como eu disse, o Vasco vem numa crescente. E mostrou isso, mostrou, no segundo turno principalmente, a força que o Vasco tem. Junto com os torcedores também, que é muito importante. Como eu falei, a confiança é muito grande. A comissão técnica também me deixou muito à vontade, me deixou muito confiante. Então, acho que só tenho a agradecer por tudo isso. Tenho certeza que vamos ter uma bela temporada. Então, está aí. Esse foi o atacante David Novo, camisa 7 do Vasco da Gama, David Correia. Vamos agora aqui com duas informações para a gente encerrar esse vídeo. Primeiro, sobre o horário do jogo Vasco e Deportivo Maldonado, que vai acontecer no domingo. Surgiram algumas informações que a partida tinha sido antecipada para 8h30 da noite, no mesmo horário de Sampaio Correia e Vasco pelo Campeonato Carioca. Essa informação está incorreta. O Vasco confirmou hoje que a partida do segundo jogo da série Rio de la Plata contra o Deportivo Maldonado vai acontecer no domingo, 9h30 da noite. Está confirmado para domingo, 9h30 da noite, Vasco da Gama e Deportivo Maldonado. A transmissão é do Star Plus. Você pode acompanhar pelo Star Plus. E o Vasco joga pelo Carioca, 8h30 da noite, contra o Sampaio Correia. Bom, e para encerrar, a gente fala aqui sobre Orediano, porque está confirmado realmente que o Tajeres de Córdoba tem interesse em contratar o Orediano. O presidente Fassi, lá do Tajeres, confirmou ao jornalista Fábio Torres que o Tajeres está interessado no atacante Luca Orediano. Abre aspas. E ele falou também que vai perguntar ao Vasco quanto custa, como faz, qual o valor, etc. Vai tentar negociar com o gigante da colina. Enfim, ele até foi perguntado se já teve proposta e não quis conversar muito sobre, mas confirmou o interesse no Orediano. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui.